Bom, e hoje estamos aqui na Tecnotronics Informática, onde você encontra tudo o que você precisa para o seu computador e, é claro, os melhores preços. E eu estou aqui com o Tião, que vai falar para você sobre promoção de pendrive. Presta atenção nisso. Pendrive da Kingston por apenas R$ 17,90. Quanto? R$ 17,90. Preço incrível. Você não encontra isso em lugar nenhum. Pendrive Kingston, 4GB por apenas? R$ 17,90. Então corre para cá. Lembrando que a Tecnotronics também trabalha com sistema de alarme. Como é que funciona, Tião? Então, precisou de um monitoramento, de uma segurança maior? Venha na Tecnotronics por apenas R$ 650,00 e você monta o seu sistema de alarme na sua residência. É isso aí. Lembrando que segurança não tem preço, gente. Não tem o que pague a segurança, o seu conforto, da sua empresa e da sua família. Então corre aqui para a Tecnotronics. E a Tecnotronics tem também uma CPU com uma configuração incrível e com preço imbatível para você que já tem o seu monitor e está querendo uma máquina legal. Fala para a gente sobre essa máquina, Tião. Corre o i3, 2GB de memória, HD de 500, gravador DVD, leitor de cartão de memória por apenas R$ 980,00. E a Tecnotronics também tem a promoção de formatação. É isso mesmo. Você que formatar o seu computador aqui no mês de abril tem uma promoção incrível do netbook. Como é que funciona, Tião? Trazendo o seu computador para formatar, consertar seus problemas de software, a Tecnotronics você vai concorrer ao netbook. Ao netbook. Incrível, gente. Então corre para cá. A Tecnotronics está esperando você. Aonde? Estamos na Avenida Antônio Ferreira Vinhas, número 685. 685. No Galo Branco. No Galo Branco. Telefone? 3905-5484-8122-8860. Tá certo. Pensou em informática? Pensou em? Tecnotronics e informática. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá.